Assim que chegou em dezembro do ano passado, a Casa de Papel já fez um sucesso enorme aqui no Brasil. E é sobre ela que a gente fala hoje. Então, vem comigo! Só que a gente não pode esquecer de um outro ponto que é necessário ser falado aqui, que a produção infelizmente peca em alguns momentos da gravação. Um deles é quando o professor, aquele homem misterioso que orquestra todo um plano infalível para roubar a Casa da Moeda, ele está caminhando por uma rua e ao colocar o óculos de sol você consegue perceber que tem um rebatedor solar, aquele que faz o reflexo do sol deixar a cara mais branca. Isso infelizmente aparece na série. Em um outro momento, a responsável por cuidar do caso, a Murilo, que no caso é uma policial e que está assim na frente de todo o caso e também tem um papel interessante em toda a série, ela está discando no celular, mas na verdade você percebe que ela só está ali simplesmente fazendo assim no celular e nada acontece, do nada ela liga. É falhas de uma produção. Ah, e tem um outro momento que quando acontece um acidente, a pessoa que está dentro do carro, na verdade não aparece que está dentro do carro, quando pega um determinado trecho, na verdade uma determinada imagem da cena e dá para claramente perceber que não tem ninguém dentro do carro, você só entende que tem alguém dentro do carro quando corta para um outro ângulo e aí você de fato sabe que tem alguém. O que você precisa entender, ou melhor, precisa saber é que a Casa de Papel chegou aqui no Brasil, digamos assim, meio que pela metade. Lá fora, ela já chegou a primeira temporada completa, mas no Brasil chega agora em abril os pedaços finais dessa trama, já que a Netflix picotou os episódios para que não fosse soltado assim tudo de uma vez só, né? Então, agora em abril você vai acompanhar todo esse restante da trama. Se você gostou, deixa seu like, inscreva-se no canal, não esquece de acessar o PrimeiraVersão.com, o site onde a gente traz dicas de série, dicas de filme, a gente fala um pouquinho sobre os vídeos do momento. Eu estou esperando você lá no site. Ah, e não se esquece de colocar o sininho de notificação para o YouTube saber que você gostou do vídeo e que quer continuar acompanhando os nossos vídeos aqui nesta plataforma maravilhosa que é o YouTube. E até o nosso próximo vídeo. Valeu, galera!